Mais um unboxing aí pra galera aí Dessa aqui é uma ferramenta aí muito útil No dia a dia E é uma ferramenta Extremamente barata De fácil acesso aí para todos Tá vendo aí pessoal É um reibitador Manual É uma coisa extremamente barata A média de preço aqui Tá vendo Coisa barata Coisa que serve muito Pra dentro da sua casa Às vezes acontece que tem que reibitar Alguma coisa Você usa o reibitador Pronto Aqui é o funcionamento do reibitador Esse reibitador aqui Ele vem com quatro cabeças Diferente Como tudo hoje em dia Foi fabricado na China Olha aí Aqui Aqui é a chave pra você Trocar os Diâmetro dos reibits Tá vendo Aí encaixa Aí você troca e coloca o reibit Do diâmetro que você precisa trabalhar Vamos lá Agora O que eu posso falar do material Acabamento é bom É de ferro fundido Ferro fundido Parece que é ferro fundido Esse aqui é bom Pessoal Se vocês Poderem ter um Aparelhinho desse aqui em casa Tão baratinho o preço Vale a pena você Gastar aí Até 15, 20 reais Esse aqui no caso Foi 11,50 Que nem vocês viram aí E De vez em quando Aí aparece aí uma janela Alguma coisa aí Que solta Um pino aí Um reibit Você faz você mesmo Faz o serviço em casa Rebita E é isso aí Mais um unboxing Pra galera Um boxezinho Bem simples E Um abraço a todos aí E até o próximo vídeo